Something more than love, something I can feel, I want to suck your blood Vem, bai, ha Como é que é a maltinha do Youtube, daqui é a Alexa, cheiro para mais ouvidos E sejam muito bem vindos aqui a FIFA 2017 no canal E vamos começar aqui, eu comecei no Vitória Mas entretanto como vocês, ainda não fiz jogo nenhum Vamos jogar aqui como um único jogador E o que é que acontece Bom, vocês sabem que aqui é tipo um modo rumo ao estrelato, meu peixe Vamos jogar só como um Materazzi E vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa Nunca vi ninguém a trazer isto Vai ser a primeira vez Mas o Menos pensa que é caraca, no Youtube português, olha E portanto Estamos a jogar na posição de médio esquerdo, manos, não esquecer Somos médios, sou médio esquerdo E vamos lá ver no que é que isto dá Tentei pôr o personagem mais parecido comigo Não quer dizer que vá estar igual, mas... Jesus, foi pé direito, se era pé esquerdo era... Ah não, não era para ir Tens aqui em cima Que mau passo, mano Ai, mau pedido de passo Ele é que passou mal, não fui eu que passei Que fiz mau pedido Olha a finta Ah, sou mesmo eu a finta Já devia cá estar Já devia cá estar Toma lá Toma lá Chuta 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 Célis Ui, pode ser o primeiro Ai, sou eu a bater o canto Lindo Coala Assistência Já lá mora Primeira assistência e é para o Rei Marega Marega Que grande assistência Marega devia estar entre parentes Materazzi Sim, o meu jogador está com o nome de Materazzi E eu vou-vos explicar porquê Porque quando eu jogava a bola Quando eu era miúdo Ele levava muitas vezes a camisola Materazzi Como já vos mostrei em lá O que é que acontece? Chamavam-me Materazzi Pronto, e eu adorava o gajo Adorava o jogador Ui, que grande passo Mete 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 Mete, é para chutar É para chutar, é para o golaço Primeiro golo Pé, desculpa Não se faz golos destes Não se faz golos destes De pé direito, manos De pé direito Que beleza Meu Deus, joga muito a bola Este Materazzi Pumba Vira frango 2-0 contra o meu golo Que sorte Que sorte Terra e Marega Bem metida em velocidade É para o Baco Olha o Baco a mostrar Ah Não compliques Qual que não a Materazzi Ai, seria eu a bater o livro Mas tudo bem Ah, falta a nossa Lol Tens em cima Ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Tumba Tens Tumba Ali Canto É para o Rei Marega Vamos lá Vamos lá Vamo lá Tens em cima Tens em cima Tens em cima Dos teus colegas Dos teus colegas Dos teus colegas Dos teus colegas Tá bem Leva a Celis Anda cá Fofete Aí em baixo Bem metida no Rei Marega Zungu Isso Isso Aí melhor Melhor esse passo Oh Ruben Vamos ser com mais força Se não Ah, bem cá Fofete Bem Ruben Um chuto Lá para a frente Tem que ganhar de cabeça Só é pena Nós não conseguimos ver A barra de stamina Nunca vamos saber Quando é que o gajo Está cansado ou não Anda, anda Está a bola, pá Tens, tens meio Tens meio Ai, então Só fazem passos de treta, mano Ui Podia até tirar ali Bem Ó, passos com força Assim, cara Mas daí agora no Celis Tens Celis Ó, Celis Como é que tu não ganhas essa bola? Chuta Golaço Pum David Teixeira Grande 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 Meu Deus A passo de quem? A passo de Materazzi Só podia Olhem para este passo tão bonito Chuta Pum Birafrango Duas assistências do Waco Um mal Ganesena Duas grandes assistências deste menino Tens? Ah, caramba Mal passo Rouba a bola Chutou Pé esquerdo Isso é o pé esquerdo, mano Mas falhou este Bem miúdo Bem, bem, bem Bora, 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 bora Oh, caramba Renta ao chão Anda, 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 anda Domina, domina, domina Que mal jogadinho, mano Então Siga Bem jogado Bem jogado Bem metido Bem metido Essa bola Muito bem metida Já vou, já vou, já vou, já vou, já vou, já vou Muito finta Chuta Oh Eu queria ouvir, eu queria ouvir Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Que bem jogado Que bem jogado Que bem jogado Que bem jogado A deixá-lo no chão Era falta ali, será? Ele agarrou a camisola Acabou a malta Que Ora bem Vamos lá ver Como é que isto ficou Melhor em campo Goal 1 Remates No alvo 5 Para fora 2 Assistências 3 assistências Há trick nas assistências Passos 25 Completos Curtos E 2 Médios Falhados Só falhei um passo curto Passos importantes 2 Cruzamentos bem sucedidos Então tenho um cruzamento bem sucedido Que é o golo Não percebo Movimento Dribles Importantes Falta as feridas 1 Dribles 1 contra 1 bem sucedidos Desarmes 2 em 1 Não está mal 2 em 3 Não está mal Posicionamento Intersecções 1 em 1 Intersecção 0 Fora de posição 3 vezes Boa andar muitas vezes fora de posição Retenção da bola Posso de bola ganha 3 vezes Posso de bola perdida 11 vezes Alívio género Cabeciamento 0 Manos Grande jogo Espero que Ei Oferceste-se a bola demasiadas vezes ao adversário Olha vida Espero que tenham gostado Vamos ver como é que isto continua Ok Eu não tenho tempo para mais porque tenho que ir trabalhar Ainda tenho que me ir arranjar Ok Maninhos Espero que tenham gostado Não se esqueçam de comentar Subscrever e partilhar E acima de tudo não se esqueçam que isto sem vocês não tem graça nenhuma Uma continuação Obrigado por terem assistido E fiquem bem Tchau 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 Tchau